...ver esse milagre e também a capacidade deles de retornar à Vila, depois desse menino ser mais uma vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Tá aí pra vocês o Breno, imagina a felicidade desse pai e dessa mãe. É, não dá pra falar, né, meu amigo? Não dá. Agora é hora de comemorar o Natal que vocês não tiveram. 2014 tá começando com vida nova pra vocês. Vem aqui comigo, eu sou Isabelle Benito. Daqui a pouco você vai ter essa reportagem completa. E tem muito mais por aqui. Hoje o SBT Rio, como sempre, tá imperdível quanto com a sua companhia. Vamos começar mostrando já que mais uma laje desabou. Dessa vez foi no engenho de dentro e deixou três pessoas da mesma família feridas. Foi um sustão e tanto, tá, Rodô? O desabamento foi dentro desta casa, na Avenida Amaro Cavalcante. A família disse que escutou um estrondo e todo mundo saiu correndo. Segundos depois, a laje veio abaixo. Na correria, duas pessoas identificadas apenas, como Raquel e João Carlos, ambos de 30 anos, tiveram ferimentos leves e foram atendidos no local. Um menor de 17 anos foi encaminhado ao Hospital Salgado Filho, mas passa bem. A Defesa Civil fez vistoria no imóvel, que era um estabelecimento comercial antigo. Mas as causas do desabamento ainda não foram divulgadas. Olha, a gente tem que se conscientizar que a gente vive numa cidade com prédios antigos e com construções desse tipo. E muitas vezes habitadas. Quem não conhece aquelas locais no centro da cidade, habitadas por várias famílias? E aí o que a gente vê, nenhuma fiscalização, a gente só mostra quando cai ou desaba. Não vem à memória agora. É o que aconteceu lá em Madureira, lembra? Naquela marquise da Citicol, aquela loja de departamentos de venda de um monte de coisa, onde uma pessoa passando, aquela senhora que a gente tinha a imagem, mostrou com exclusividade aqui, aquela senhora que se livrava da laje, lembra? Por um milagre. E um homem que voltava da aula de inglês, acabou ficando preso, tentou acalmar a senhora que ficou presa ao lado dele, um segundo desabamento acabou levando a vida dele. Por isso, eu peço muita atenção, não sei vocês, mas eu passo muito receosa diante de prédios como esse, principalmente marquise. A gente lembra que não é só construção antiga, não. Então, há uns dois anos, bem ali no passeio, ali tinha uma construção muito nova, de um banco, onde o que aconteceu, a marquise, ó, pau, veio abaixo. Milagre que não pegou ninguém, justamente no local de maior movimento da cidade. Milagre. Mas a gente não pode contar com a sorte, não. Tem que prestar muita atenção e cobrar fiscalização. Grave acidente envolvendo um carro e um caminhão mata o ex-prefeito de duas barras na região serrana. O repórter Fabrício Rocha conta pra gente. Rodolfo Fabrício. O acidente aconteceu no quilômetro 76 da RJ 116, na altura do bairro Ponte da Saudade, em Nova Friburgo. O motorista do caminhão passa bem e foi transferido para o hospital. Agora o motorista do Vectra não teve a mesma sorte. Ele morreu. A vítima fatal era Luiz Gonzaga Panhuzzi Araújo, ex-prefeito do município de Duas Barras, ex-secretário de saúde e atual presidente da cooperativa. O acidente envolveu três veículos. Este gol com a placa de Nova Friburgo, que ficou apenas com o reboque para cargas amassado, um caminhão de refrigerantes e o Vectra, este último com a placa de Niterói. O canteiro da rodovia ficou destruído. O caminhão transportava três pessoas, mas só o motorista se feriu. Este auxiliar estava na cabine e viu quando tudo aconteceu. O que você acha que aconteceu com o motorista que ele invadiu contra a mão? Eu acho que ele passou mal, sim. Deve ter sido, porque não deu tempo, eu te falei, não deu tempo de olhar para o rosto dele. Ele só acordou lá embaixo e me perguntou o que aconteceu. O caminhão, que era de uma empresa de bebidas, estava descarregado. Nossa, impressionante a imagem do carro que ficou ex-prefeito, né? A cidade de Duas Barras decretou luto oficial. O corpo de Luiz Gonzaga Panhuzzi Araújo foi enterrado no cemitério municipal. Vice-presidente do Salgueiro, que foi vítima de um atentado, morre ao ser transferido para o hospital particular. As informações, eu vou aqui ao vivo com a repórter Melissa Munhoz, que está em frente à 20ª DP, a Delegacia de Vila Isabel, quem conhece ali aquela região, justamente para atualizar essas informações. Melissa, eu fiquei com uma dúvida e eu vou aqui só trocar uma ideia com você, como a gente faz. E não é que a gente está fazendo qualquer tipo, levantando qualquer suspeita, nada. Mas eu me lembro que ontem, na transferência, falava que o estado do vice-presidente do Salgueiro era estável. E por isso, o Marcelo Tijolo, ele seria transferido do hospital Souza Guiar, no centro da cidade, para uma clínica particular. Melissa, aí ele morre? Qual é a explicação para isso? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle Benito. Pois é, exatamente. Até então, o estado de saúde era estável, todo mundo achava que o Marcelo Tijolo iria conseguir se salvar, mas ele não resistiu aos três tiros, na barriga, no braço e na perna, e faleceu nessa madrugada, horas depois da transferência do Souza Guiar para um hospital particular na Barra da Tijuca, Unimed Rio. E o vice... Oi, só um minuto, Mel. Marcelo, é só para a gente colocar aqui, eu não sei o que você pensa disso, mas ou passaram para a gente informação, para toda a imprensa, uma informação que não era verdadeira do estado de saúde dele, mas eu não acho que o hospital faria isso, porque ele até foi transferido, ou seja, tinha condições de transferir isso. Ou a história fica, no mínimo, estranha, não querendo levantar polêmica e ser a senhora da pulga atrás da orelha. Mas aí a polícia faz agora uma investigação, porque já se tem algum suspeito de quem tentaria, ou agora não é tentativa de homicídio, e sim homicídio, execução sumária em relação ao Marcelo Tijolo. A polícia tem algum caminho de investigação? Pois é, Isabelle, por toda a característica do crime, não há a menor dúvida de que foi o atentado, foi realmente uma tentativa de assassinato até então, antes dele vir a falecer, e agora sim se concretizou como homicídio. O delegado Gilberto Dias, que é o responsável pelo caso aqui da vigésima delegacia, a delegacia de Vila Isabel, não está aqui no momento, ele inclusive se encontra agora lá no hospital, na Barra da Tijuca, para onde ele se dirigiu, assim que recebeu a informação de que o Marcelo Tijolo tinha falecido. Ele já ouviu algumas testemunhas ontem e colheu imagens dos prédios vizinhos, do circuito interno, para poder levantar alguma pista que leve aos executores e até os mandantes do crime, Isabelle. Olha, com a morte do Marcelo Tijolo, eu não sei qual é o procedimento neste momento da polícia, mas se eu não me engano, agora o caso passa da vigésima para a DH, e aí muda o ritmo de investigação, porque aí passa a ser homicídio. Será que continua por aí o inquérito, Melissa? Não, com certeza você está certíssima, vai sair daqui da delegacia de Vila Isabel, e vai passar o caso, o inquérito a ser investigado lá na delegacia de homicídio, na Barra da Tijuca. E hoje a escola do Salgueiro, a escola vermelha e branca, está em luto, e a presidente do Salgueiro, Regina Selle, divulgou uma nota de pesar no Facebook, na página pessoal dela, Isabelle. Se eu não me engano, acho que hoje até é aniversário da Regina. Se eu não me engano, hoje até é aniversário, eu imagino que é um pesar, porque todo mundo conhecia o Marcelo Tijolo, você que não acompanhou esse caso, o Marcelo também era assessor do Chiquinho da Mangueira, que é o presidente hoje da Mangueira, e é deputado também, ele deixava o escritório por volta de 7 horas da noite, de terça-feira, quando dois homens, se eu não me engano, foram dois homens que chegaram, né, Mel? E acabaram fazendo seis disparos. Três acertaram este homem que aparece na tela, que é o conhecido Marcelo Tijolo, e agora confirmada a morte dele. Muito obrigada, Melissa Munhoz. Qualquer coisa, a gente abre a janela e você entra de novo toda linda, de rosa. Cada dia mais bonito, hein? Ô, Mel, abre lá pra mim, só rapidinho. Mel, tem um cara que não vai me perdoar. Eu sei que o seu namorado é ciumento, mas ele vai compreender. Tem um cara que me liga toda semana e fala, Melissa Munhoz, casa comigo. Eu falo, filho, eu sou a Isabelle Benito, sou casada, e a Melissa tá bem acompanhada. Tá fazendo sucesso, hein, Loral? Beijo, Mel. Beijo. Olha só, e a gente continua falando de violência, mas agora você acompanhou todo o terror, aqui na 2, Cadu, todo o terror de Belforrocho, de Nilópolis, toda aquela onda de violência que se instaurou durante toda a semana, e a gente acompanha, assim, de pertinho. Pois é, a violência continua. Dois homens são assassinados em Nilópolis, aqui na Baixada. Quem tem os detalhes e vai contar para a gente, é o menino da madrugada, Rafael Paiva. Rodou. O local do crime estava lotado de curiosos amigos e parentes, cobertos com lençóis. Os dois homens, um de 19 e outro de 22 anos, tinham acabado de ser assassinados. Esta é a rua João Evangelista de Carvalho, onde os dois corpos foram encontrados aqui em cima da calçada. Segundo familiares, eles eram primos, e foram identificados como Eric Nascimento e Gabriel Souza. Com medo, ninguém quis gravar a entrevista, mas os moradores reclamam que a onda de assaltos aumentou na região. Os policiais do batalhão de Mesquita permaneceram no local até a chegada da perícia. A dupla teria roubado este Fiesta Preto em Mesquita e seguiram aqui para Nilópolis. Mas o carro possui rastreador e foi bloqueado. Um deles chegou a pedir ajuda de um mototáxi para comprar gasolina, achando que era este o problema do veículo. Esta casa fica próxima onde estavam os corpos e nela possui uma câmera de segurança. As imagens podem ajudar a esclarecer o crime. Eu volto a debater aqui o que eu estou falando desde, acho que, do começo do ano. 2014. Bom, primeiro que a gente já veio de um plantão de Natal sangrento. A gente já entrou em 2014 mostrando imagens como esta. A gente estava comentando agora aqui que é quando o repórter aparece. Quando o Rafa narrou e tem um corpo atrás dele, a gente não pode, de nenhuma forma, achar que isso é normal. A gente não pode, como cidadão, você aí de casa, eu como mãe, e você como mãe, filho, jovem, seja o que for, idoso, que já viveu tanta coisa. A gente não pode, de certa forma, achar que a cada dia mostrar corpos espalhados pela cidade. É preciso mostrar. É preciso mostrar para a gente denunciar e não deixar cair na banalidade. Não está banalizando essa violência. É surreal. Daqui a pouco eu vou mostrar uma reportagem para vocês e que a gente conversou com o pai daquela menina de 12 anos que morreu no Bufo Rocho, muito pertinho daí. Para a gente cobrar efetivamente, qual é a raiz do problema? Se é migração de criminosos que saíram daqui do Rio de Janeiro e foram para a Baixada, se esse é o problema, se aqui deu certo, então por que não levar o PP tão prometida que não sai do papel? Companhia destacada, meu amigo, até que vocês me provem o contrário, para mim não está funcionando. Nem para mim, nem para a população de locais como esse, como é a Baixada, onde pessoas que trabalham são obrigadas a ver crimes e corpos espalhados pelas ruas, onde um pai de família, como eu vou mostrar daqui a pouco, vai chorar a morte de uma menina de 12 anos que sonhava e estudava para ser professora. Como que a gente pode se acostumar a criar os filhos numa situação e numa relevância como essa? E isso a gente vai atrás, a gente não vai cansar, porque aqui a gente é persistente e a gente é coerente acima de tudo. Por isso a gente foi atrás da Polícia Civil. A assessoria de imprensa da polícia informou que as mortes de Eric Nascimento, de Andrade e Gabriel Silva de Souza, que são os corpos aí que a gente mostrou, essa daí é a imagem do atendimento do crime que aconteceu na Baixada durante essa semana que a gente está batendo em cima, tá? Os corpos dos dois, as mortes estão sendo investigadas pela delegacia de Nilópolis. Parentes das vítimas foram chamados para prestar depoimento e eles tentaram entender qual é a situação. Não precisa nem prestar muita atenção, é a violência que se instaura nessa região. Só para se ter uma ideia, daqui a pouco eu vou mostrar a história lá do pai, eu gostaria que colocasse, porque é surreal, você vai ver comigo o pai que enterra a filha de 12 anos e tem outra filha que está baleada, né? A matéria está ficando pronta, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas a gente também vai falar de um caso polêmico, está na nossa página, não é essa, né, Diego? É esse daí. Na nossa página, na internet, você sabe o que é esse assunto aí, esse prédio chique na Barra da Tijuca? Esse condomínio aí? Pois é. Para você ter uma ideia, a reportagem, ó, tem barraco até não querer mais, a gente está no olho do furacão para mostrar essa história para vocês, que eu não me conformo, está até na minha página pessoal. 18 operários, trabalhadores, que foram admitidos numa empresa, foram fazer um exame médico, como eu faço, você que trabalha também faz. Chegaram nesse condomínio de luxo, lá na Barra da Tijuca, para ser atendido pelo médico. O que acontece? Foram impedidos de entrar. Segundo a equipe de segurança do local, eles causariam mau cheiro e poluição visual, porque são trabalhadores. Eu vou te contar, ó, dedo na cara, vai faltar. Eu tenho 10 só na mão, né? Tinha que ter 20, eu vou dar dedo com o pé daqui a pouco, diante desses casos. Daqui a pouco a gente vai nessa reportagem que está ficando pronta. E detalhe, Daniel está ao vivo, lá no meio do barraco, para mostrar para a gente. Vamos que vamos. E com esse caso de Nilópolis, que a gente estava falando agora, sobe para 11 o número de mortos em apenas uma semana na Baixão do Teufor Roxo. A milícia é suspeita de três assassinatos, inclusive o de uma menina de 12 anos que não tinha nada a ver com a história. Quem conta para a gente o drama que essa família está vivendo agora, que perdeu essa menina, é Karine Serqueira Rodô. Uma despedida que veio cedo demais. Thaisa da Silva Chagas, de 12 anos, estava neste bar em Belfor Roxo quando dois homens armados entraram atirando em outros dois que estavam sentados. Eles ainda tentaram fugir, mas foram atingidos e morreram no local. Segundo a polícia, essas duas vítimas seriam integrantes de milícias, mas duas pessoas acabaram feridas levemente por balas perdidas e estilhaços. Cerca de 50 policiais fizeram uma operação para localizar os criminosos, mas ninguém foi preso. Além desses três homicídios, outros quatro assassinatos foram registrados na Baixada Fluminense em menos de 12 horas. Na semana passada, também num período de 12 horas, sete assassinatos foram registrados na Baixada. Nos primeiros nove meses de 2013, o número de homicídios dolosos cresceu 28%, em comparação ao mesmo período de 2012. Já na capital, o aumento foi bem menor. Não ultrapassa os 5%. Desde o começo do ano passado, o governo do estado promete uma unidade de polícia pacificadora para a Baixada. Mas até agora, nada. Por enquanto, aqui, ninguém se sente seguro. Mais violência de novo, é o que mais revolta, porque nunca vai acabar. Não vai acabar, gente. Não tem jeito. Não, não tem jeito. Não, não vai acabar. Vem, Zé, comigo aqui, que agora o papo é direto, reto e bem de pertinho. Alô, meu secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que eu gostei, senhor. Gosto, né? O senhor sabe disso. A gente já andou pela providência, a gente já bateu o papo o dia todo. Pois é, Beltrame, o troço está ficando feio. Feio e sem resposta. Sabe por quê? Eu vou voltar a frisar aqui. Companhia destacada, vocês prometeram... Alô, governador Sérgio Cabral, a promessa é dívida, independentemente se o senhor vai terminar o mandato ou não. Independentemente qual é seu rumo político na história. Tem um povo pelo meio do caminho. Vocês prometeram aqui o coronel, o comandante da Polícia Militar, falou que existe uma preocupação, sim, com a baixada, mas tem que sair do papel. Companhia destacada, até agora, pelo menos pra mim, como cidadã, posso estar errada, pode dar dedo na minha cara. Não funcionou efetivamente na prática pra combater a violência. Pode ser que a gente tenha a longo prazo uma resposta. Aí eu vou esperar pra ver e aí eu dou a mão ao palmatório e falo aqui. Agora, por enquanto, só o PP deu resultado efetivo. Só que esse resultado aqui migrou lá pra Baixada. Migrou pra região metropolitana, São Gonçalo, Barreto, Niterói, até região dos Lagos, onde a gente já viu muito crime bárbaro acontecendo que não acontecia antes. Então é preciso girar o peão, é preciso apontar a seta, ir mais pra Zona Oeste, ir mais aí pra Baixada Fluminense, porque o troço tá pegando fogo. Enquanto não fizer isso, a população vai ficar desesperada e volto a falar aqui. Ela falou que não vai acabar. O meu medo é aumentar. Porque pode ser a impressão? Sim. Vocês, a gente pede os dados, vocês efetivamente só têm dados antigos, a gente não tem como provar ou vocês também não tem como retrucar a gente. Mas até que prove o contrário, o negócio lá tá fogo. Fogo de bala de fogo mesmo. Tiro. No meio do caminho, um pai que chora a morte da própria filha de 12 anos, como eu disse, que sonhava em ser professora. Você é de casa, admite um negócio desse. Esse não é o mundo que eu quero pro meu filho. E eu imagino que você também não quer pro seu. Vambora. Mais uma madrugada de confrontos na Serrinha. A bala voou a madrugada toda, tá? Quem tem as informações é Eduardo Oliveira. Boa tarde, Eduardo. Lá é uma área que você já tá conhecendo de verdade, né? Eu tenho a informação aqui que o negócio piorou desde que a gente mostrou essas imagens. Por quê? Olha, com certeza, Isabelle. Olha só a quantidade de tiros efetuados entre traficantes e facções rivais. Esse tiroteio começou ontem novamente por volta às 10 horas da noite e passou por toda a madrugada. Olha só a quantidade, Isabelle. Peraí, pode subir o som, Caicara. Qual o som? Esse é o tiroteio dessa madrugada, é isso? Exatamente. Começou ontem por volta às 10 horas da noite e foi terminar agora no início da manhã. Quer dizer que a gente já tem o Vietnã, que é Santa Cruz, agora já a gente tem o Iraque, que é aqui no berço do Samba e Madureira. É por aí que é a história. Com certeza, Isabelle. E a imagem é escura, mas a gente pode ver retirando aqui esse chama aqui do jornal, é o seguinte, passam duas viaturas policiais no momento que está acontecendo um tiroteio. Só que assim que elas chegam próximo a uma boca de fumo, eles aceleram o carro e vão embora. as imagens, olha só. Está à noite, está escuro, obviamente, já é por volta das 11 horas da noite neste momento e eu conversando com o meu informante que mora ali na comunidade. E aí, pertinho o tiro, tá? Isso daí é 762 gritando no ouvido do cara. Né, Zé? Isso daí é rajada, isso daí é fuzil, meu amigo. Estamos falando de pistolinha boba, não. Detalhe, o pior, nesse caso, nessa região, que a gente não está questionando aqui um confronto entre traficantes e polícia, não. O negócio é quente, é tráfico com tráfico e a gente tem informação que viatura ali na Edgar Romero chega a passar batido, tá? Não o poder efetivo de fogo dos criminosos. É isso, Eduardo? Com certeza, até os policiais temem aí a presença dos traficantes no local, Isabela, porque eles estão fortemente armados e segundo orientação até do próprio comando da polícia militar, não tem como entrar na comunidade durante a noite e principalmente quando as facções invais estão em guerra. E aqui eu dou a mão, eu acho que o coronel está certo, eu acho que os policiais estão certos, porque você vai fazer o quê? Operação Kamikaze? Não tem como fazer um troço desse numa coisa como essa que a gente está ouvindo e tiroteio todos os dias. Eduardo Oliveira, muito obrigada pelas informações, você que é de Madureira, você é meu colega aí que é da Serrinha, que mora no Cajueiro, que tem até o seu comércio forte aí em Madureira e não aguenta mais, pode escrever pra gente, pode fazer a sua denúncia que aqui a gente está colocando, não interessa pra gente um lado ou outro, interessa a segurança do morador, de quem assiste a gente e até de quem não é trabalhador, mas também assiste a gente que a gente sabe aqui, tá? Daqui a pouco essa reportagem surreal, a gente já tem o Daniel Penafirme lá ao vivo daqui a pouco, você vai ver, teve barraco e confusão que a nossa equipe não ficou com notinha entalada na goela. A gente pegou a equipe e foi até lá. Esse é o condomínio de luxo Le Monde, que fica na Avenida das Américas, número 3500. Simplesmente a denúncia que existe foi todo mundo parar na delegacia na décima sexta, se eu não me engano. Essas são imagens ao vivo, daqui a pouco você vai ver o que aconteceu, barraco aí, aí são imagens ao vivo, a nossa equipe foi impedida de entrar, a gente está lá do mesmo jeito, simplesmente a denúncia é a seguinte, um grupo de operários tentou fazer exame de rotina pra ser admitido, todo mundo feliz da vida que ia ter um emprego novo, quando chega aí, com todo o uniforme, com toda a documentação na mão, foram impedidos. Detalhe, segundo eles, sabe o que a segurança, pode cortar aqui pra mim, sabe o que a segurança falou? Que os trabalhadores iam causar mau cheiro e poluição visual no local, que é muito chique pra eles. Pelo amor de Deus, já sabia que preconceito é crime? Sabia que isso da cadeia, pelo menos tinha que dar, pelo menos no papel tinha que dar. Coronel da PM é expulso da corporação por envolvimento com a marca do jogo do bicho. E tem mais, tá? Tem gente de patente alta, bigode grosso na mira da justiça. Confira na reportagem dele, Eduardo Oliveira Rodo. A expulsão do coronel da PM, Celso Lacerda Nogueira, demorou, mas saiu. Foi tomada cinco anos após a Justiça Federal condenar o oficial a sete anos de prisão e a perda da função pública. Desde então, o coronel, ex-comandante dos batalhões de Bangui e de Copacabana, vinha recorrendo da sentença em liberdade. Ele foi preso em 2006 na Operação Gladiador da Polícia Federal, que investigou o envolvimento de policiais civis e militares com os bicheiros Fernando Inácio e Rogério de Andrade, que disputavam o controle das máquinas caça-níqueis na zona oeste do Rio. Segundo a investigação, o coronel era ligado à quadrilha de Fernando Inácio e dava proteção ao bando em troca de propina. O oficial tinha um extenso currículo na PM e chegou a ser homenageado na Assembleia do Rio com a medalha Tiradentes, uma honraria concedida às pessoas que se destacam pelos bons serviços prestados à sociedade. Pelo menos outros três coronéis também estão na mira da justiça para tomar o caminho da rua ou até mesmo da cadeia. É o caso do ex-comandante do batalhão de Copacabana, Anderson Albuquerque, que também responde por assassinato. Em junho de 2012, o oficial deu seis tiros no dono de uma padaria no Caxambi. A vítima estaria sediando a mulher do militar. Ele responde pelo crime em liberdade e continua na ativa, recebendo os salários normalmente, como mostra o último recibo de pagamento da PM em dezembro passado. Outro coronel da PM envolvido no crime opacional é o ex-subcomandante do batalhão de Campos, Hélio Vidal Martins Jr. Ele chegou a ficar preso no final do ano passado aqui no batalhão especial prisional, mas foi beneficiado com habeas corpus. Segundo a Polícia Civil, ele foi o mandante do assassinato de um comerciante em Campos em 2009. O coronel era amante da ex-mulher da vítima, que também foi presa, acusada de cumplicidade. Os dois se falaram 80 vezes por telefone no dia do crime. Apesar de estar preso, o coronel Vidal também recebe seus salários em dia, cerca de 15 mil reais, sem os descontos. O caso mais grave é do ex-comandante do batalhão de São Gonçalo, tenente-coronel Cláudio Oliveira, que será julgado em março pelo assassinato da juíza Patrícia Scioli. O oficial é apontado como mandante do crime. A justiça negou todos os pedidos de transferência do militar para um presídio do Rio, por entender que o oficial representa um risco para as testemunhas de acusação. A PM ainda não abriu o processo administrativo contra o oficial e aguarda a decisão da justiça. De todos os coronéis envolvidos em crime, Cláudio Oliveira é o que tem o salário mais alto, como mostra o contra-cheque de dezembro, quase 23 mil reais, sem os descontos. Pois é, em conversa aqui com o editor-chefe Humberto Nascimento, Humberto me falou o seguinte, que enquanto um soldado da PM é expulso normalmente sem julgamento em rito sumário que dura apenas 15 dias ele já pode ir para a rua, um oficial, como é o que a gente mostrou, o Eduardo mostrou na reportagem especial, pode levar mais de 10 anos para perder o cargo público. Isso eu não sabia, quer dizer que mais de 10 anos Humberto Nascimento, essa é a informação, enquanto um coitado da PM lá que ganha pouco, nunca vai ganhar 23 mil na vida, em 15 dias já pode estar na rua? Em 15 dias já está na rua. Pois é, isso ainda tem um processo que não só, são dois processos que rolam na junta militar, na civil, na comum, até ser provado pode levar até 10 anos. Isso eu não sabia não, está aí a reportagem do Eduardo Oliveira e agora a gente vai falar do caso lá dos estudantes, é isso mesmo, está dando o que falar. A gente já deu o dedo na cara essa semana aqui, o MEC não faz nada, continua todo mundo no gabinete lá em Brasília, tudo no ar condicionado, enquanto muitos estudantes, principalmente da Gama Filho, estão aí sem saber o que vai acontecer com o futuro e principalmente com o dinheiro e com o diploma que eles esperavam. Pois é, os estudantes da Gama Filho foram protestar. Agora não é aqui não, foram lá em Brasília, direto no MEC. Vamos ver, Rodô. Cerca de 40 estudantes estão em Brasília para cobrar do governo federal uma ação mais efetiva contra a Universidade Gama Filho e o Centro Universitário da cidade, as duas do Rio de Janeiro. A educação pede socorro e a gente está pedindo socorro porque é um absurdo que está acontecendo aqui, é um descaso com a seriedade desse país. Passaram a noite em Brasília e teve lá suas vantagens. O cenário, olha só, Praça dos Três Poderes, do outro lado, Palácio do Planalto, mas os estudantes passaram a noite mesmo aqui, atrás do Congresso Nacional. Mas enfrentaram uma madrugada bastante fria e esse foi o principal desafio. Até porque a polícia do Senado pediu para que eles desmontassem todas as barracas porque nessa área não pode haver nenhum tipo de ocupação. Ao longo do dia eles vão continuar aqui. Um grupo segue para o Ministério da Educação para uma reunião e outro cobra da presidente Dilma Rousseff uma reunião para pedir a federalização das instituições. O caso dos estudantes do Rio é parecido com os alunos da Faculdade Alvorada aqui de Brasília que foi descredenciada há sete meses pelo Ministério. O grupo carioca teme enfrentar os mesmos problemas que os estudantes da Alvorada vêm enfrentando. Todos os estudantes da Universidade de Alvorada se sensibilizaram com a nossa luta e hoje estão vindo para cá para aumentar o nosso consciente porque eles sabem que a transferência assistida não funciona. No final da manhã um grupo de estudantes foi recebido por uma comissão do Ministério da Educação que vai explicar a eles como funcionará o processo de transferência assistida para outras instituições de ensino. Detalhe, até agora a gente sabe que essa transferência assistida não é garantia e todo custo segundo as primeiras informações tem que ser do próprio bolso do estudante o que é surreal. Eu sinto muito eu quero ser muito otimista aqui a gente está mostrando toda essa polêmica quanto ninguém mostrava a gente dava voz aqui para os alunos a gente se indignou a gente cobrou Brasília cobrou o ministro Mercadante mas eu não quero não quero ser nada pessimista mas vocês acham de alguma forma que essa história de federalização federalização vai sair do papel eu sinto muito I'm so sorry como diz o outro mas o pessoal da Alvorada está há sete meses tentando alguma forma reverter essa situação e estão no limbo aqui no Rio de Janeiro não vai ser diferente não e eu só discordo de uma coisa do repórter de Brasília paisagem bonita ficar olhando o congresso o palácio ah, meu amigo prefiro outra paisagem tipo a praia do Rio de Janeiro é melhor do que aí tá? dona de cachorro é denunciado por vizinhos é uma história cruel horrorosa ele maltratava o animal que já estava doente por causa dele mesmo o vídeo do cão foi parar na internet e já provocou indignação quem conta pra gente é Melissa Munhoz rodou as imagens são impressionantes o cachorro está com uma grande ferida no dorso a região lombar parece estar em processo de decomposição mas mesmo bem debilitado o animal consegue andar e ainda abana o rabinho o responsável pelo cão é esse homem de cerca de 50 anos que se chama Ricardo da Silva Brandão ele não levou o animal no veterinário sempre se gabando que tem muito dinheiro que tem uma vida financeira ótima o dono do cachorro que é acusado pelos vizinhos de ter praticado maus tratos ao animal mora nessa casa verde aqui no bairro de Anchieta a gente vai bater aqui para tentar falar com ele oi tudo bem onde é que está o Ricardo o Ricardo é um hospital com o pai dele o cachorro maltratado se chamava Bob e é exatamente dessa raça desse cachorro que a gente vê aí na janela que é o coque spaniel e o Bob ficava aqui olha nesse espaço ele permanecia aqui o tempo todo onde ele comia bebia e sofria os maus tratos a gente cuidava do cachorro quando ele não estava presente porque ele não gostava que a gente chegasse perto e dizia que a ferida ia secar em dois, três dias de tão indignado com os maus tratos Ismael resolveu tomar uma atitude foi ele quem gravou as imagens e postou o vídeo na rede social solicitei uma viatura da polícia no domingo só que eles não poderam tomar ações então botei o vídeo na internet o Marco Ferreira trabalha com banho e tosa e ele é tão apaixonado por cachorros que ele até resgata alguns doentinhos do meio da rua esse cãozinho aqui teve a coluna quebrada não anda é paraplégico e ele pegou para cuidar e essa cadelinha também ele achou perdida abandonada na rua Marco viu o vídeo procurou o dono do cachorro para ajudar mas acabou descobrindo que o cão tinha sido morto a pauladas eu chamei a polícia na mesma noite a polícia veio até o local e ele não deu a mínima nem a polícia ele respeitou essa pessoa tem que realmente cumprir uma pena ela tem que realmente pagar pelo ato eu acho que se a pessoa não tem amor para dar nem deveria pegar um animal um monstro porque um animal não faz isso com outro não, não faz mesmo eu vou falar para vocês eu fui lá desci olhei as imagens e eu pedi para desfocar porque a imagem é muito forte muito bruta mas já dá para a gente ter consciência do que sofreu esse bichinho esse bichinho morreu pode cortar pode tirar aqui para mim esse bichinho acabou morrendo e a gente ainda luta na causa de que bicho não pode ser tratado como objeto diante da lei é preciso a gente você não gosta eu falo isso direto eu tenho duas cadelinhas se você não gosta você não é obrigado a ter você não é obrigado a ficar fazendo carinho tem gente que não gosta tem que respeitar agora se você tem tem que cuidar a partir daí alimentar e dar bons tratos agora torturar ah meu amigo isso ultrapassa qualquer tipo de crime isso é desumano para não falar outra coisa olha só grave acidente na avenida Brasil na altura de Irajá a gente já tem urgente as primeiras informações com o Eduardo Oliveira tem as imagens gravíssimo acidente teve que chamar até agora pouco em Irajá meu Deus o carro esse é o carro Eduardo exatamente Isabelle o acidente aconteceu na avenida Brasil a altura de Irajá interditou a pista central da via sentido centro segundo informações do corpo de bombeiros o acidente foi entre um carro de passeio e uma carreta que estava parada no acostamento veio uma logo veio uma outra carreta logo atrás e o carro tentou ultrapassar Isabelle olha Eduardo eu estou vendo o carro virou uma lata amassada eu achei que fosse só a frente a traseira virou uma lata de sardinha literalmente eu estou até com medo de te perguntar mas e as pessoas que estavam aí dentro por favor olha Isabelle até agora o corpo de bombeiros informou que tem uma vítima ela foi socorrida e ainda não há informações sobre sua identificação ou estado de saúde viu olha não dá nem para reparar mas só pela porta a gente viu que é um palio um palio prata dá para perceber aí não tem nem placa acabou de acontecer urgente a gente chegou lá Ulisses Fontes foi e fez a reportagem esse caminhão estava parado na Avenida Brasil exatamente ele estava parado no acostamento aí veio uma carreta logo atrás e o carro o palio tentou fazer a ultrapassagem daí a carreta não viu passou literalmente por cima Isabelle passou por cima ele ficou preençado de duas carretas exatamente a carreta nessa tentativa de ultrapassagem quando o caminhão estava parado no acostamento estava para sair do acostamento veio uma carreta logo atrás a palio o motorista da palio tentou fazer uma ultrapassagem entre as entre as duas carretas aí uma delas que vinha logo atrás passou literalmente por cima do carro tá certo então está aí as imagens exatamente como o Eduardo descreveu virou uma lata amassada completamente o bombeiro ainda eu estava até com medo de perguntar para o Eduardo tem uma vítima a princípio o bombeiro confirma só uma vítima a informação chegou para mim que helicóptero fez o resgate dessa vítima já se sabe para onde foi levada essa vítima Eduardo vai que alguém em casa reconhece Deus me livre o carro mas acaba reconhecendo quer correr para lá já sabe onde está qual é qual é o hospital que foi levada essa vítima a informação inicial é que essas pessoas teriam sido levadas para o hospital Souza Guiar é imaginei né no centro da cidade foi resgate de helicóptero muito obrigada Eduardo pelas informações direto de Irajá eu já vou direto com as informações ao vivo da Barra da Tijuca barraco armado o pau quebrou e o preconceito está ainda por aí meu amigo coloca as imagens vou conversar agora com o Daniel Penafirme o Daniel Penafirme ele está segurando aí tenta ligar para ele por favor está ouvindo Daniel Penafirme boa tarde para você quer dizer que esse é o condomínio de luxo onde o trabalhador não entra exatamente muito boa tarde esse é o condomínio Le Monde mais precisamente em frente ao bloco 7 avenida das américas número 3500 bem ao lado do barra shopping nós viemos agora pela manhã fazer essa reportagem já que há denúncias de que um grupo de trabalhadores que ia fazer exame médico admissional numa clínica que fica aqui no interior do condomínio teria sido barrado aqui pela administração do condomínio nós viemos averiguar essa denúncia e qual não foi a nossa surpresa além dos trabalhadores da construção civil que estavam aqui para fazer os exames nós também não apenas fomos barrados como fomos tocados para fora a jornalista não entra também tu está mal vestido está mal cheiroso está até cheirosinho que eu te abracei hoje até o aniversário feliz aniversário daqui a pouco eu vou dar com muito jeito feliz aniversário que você merece mas daí nem jornalista entra é isso exatamente nós chegamos a entrar fomos até a clínica depois nós descemos até a portaria principal do condomínio onde os trabalhadores denunciavam que estavam sendo barrados naquele exato momento e foi nesse momento colocados para fora do condomínio de maneira agressiva de maneira e vocês presenciaram isso de uma maneira sobretudo Isabelle que não condiz com a liberdade de imprensa e com a democracia fomos agredidos ser o cinegrafista Luiz Bozaga então está aí olha só vou fazer o seguinte a imagem está sobindo aí todo esse barraco foi registrado porque infelizmente os trabalhadores não tem a arma do microfone na mão mas a gente tem já tem as imagens por favor daqui a pouquinho as imagens de tudo isso mas as pessoas já estão comentando na nossa página do Facebook você sabe aqui você participa do programa quem sabe a sorte aí ó Andressa já comentando sobre esse caso de preconceito na barra Andressa isso é um absurdo uma vergonha dedo na cara coloca o Andrei ali embaixo olha que bonitinho o Andrei dando dedo na cara isso é uma vergonha o mau cheiro e a poluição visual me desculpe é dedo na cara pois é meu amigo o pessoal é revoltante a Jéssica colocando aí ó tem um nome pro meu segundo filho ali como que é Dezeteque Carol mau cheiro são eles com esse preconceito ridículo tá certo quer comentar vai comentar na nossa página vai curtindo compartilhe também porque é muito importante a gente compartilhar esse tipo de coisa pra gente conscientizar o absurdo que é ainda a gente tá aprendendo no século XXI viver uma situação como essa o pior né Daniel joga as imagens ao vivo do Daniel tá lá no meio do Le Monde aí ó no meio não né porque ele foi expulso Daniel Pena Firme eu conheço o Le Monde essa daí é uma das entradas não é? exatamente ó o segurança passeia com o carrinho ali gente é muito chique mesmo essa é uma das principais entradas né pode falar exato Isabel é a entrada do bloco 7 essa confusão toda aconteceu em um dos blocos o bloco 7 que fica bem próximo aqui ao shopping Village Mall se eu não me engano é o Hong Kong é o bloco Hong Kong esse daí não é? é eu daqui essa informação não vou ficar não olha ali tá ali escrito na placa eu vou ficar escrevendo o nome que eu não tô sem óculos não tô conseguindo é Hong Kong Hong Kong tá escrito ali mas agora é viu que eu não conheço é o bloco 7 é o Hong Kong aí que você só entra deixando o carro ali meu amigo tem que pagar uma grana pra estacionar não tem estacionamento não você deixa o carro ali tem que desembolsar uma boa grana pra conseguir entrar aí no prédio daqui a pouco você vai ver eu não coloco agora é porque tá subindo as imagens o Daniel mandou todo o barraco ele sendo expulso a gente tem entrevista com o trabalhador detalhe um deles sabe qual é o depoimento vou falar isso agora daqui a pouco a gente tese uma boa vinha pra mim um deles segundo depoimento de um trabalhador na delegacia ele foi instruído sabe pra quê? meu amigo você não entra por aqui não sabe por onde você tem que entrar? pelo carga e descarga é brincadeira vai comentando que daqui a pouco eu coloco mais a sua opinião direto aqui no SBT Rio agora aquela história que a gente começou com aquela imagem linda do menino Breno pois é o menino de dois anos que foi atingido na cabeça por uma bala perdida na véspera do Natal recebeu alta ele ficou internado por 23 dias em um hospital de Niterói que a gente tira o chapéu aqui pros médicos isso é eficiência quem conta é Mônica Chagas no colo do pai Breno chega assustado mas bastaram poucos segundos para ele se soltar quem vê Breno Freitas alegre e falante não imagina que o menino de apenas dois anos de idade ficou entre a vida e a morte na véspera de Natal Breno foi baleado na cabeça quando chegava com os pais no Morro da Chácara em Niterói nós ouvimos um estouro muito alto inclusive nós achamos que fosse fogo de artifício e nesse momento eu senti ele travar ele deu uma travadinha aí nessa travadinha eu olhei pra ele eu fiquei desesperado foi Valmir quem socorreu o próprio filho e levou para o hospital de clínicas chegou perdendo muito sangue estava bem pálido bem descompensado tinha uma fratura do osso sangramento ativo ali no local por três dias Breno ficou no CTI sedado respirando através de aparelhos uma parte do lado esquerdo dele ficou debilitado segundo a pediatra a expectativa de recuperação é total a evolução foi muito muito rápida em dez dias de fisioterapia ele está andando com o apoio da mãozinha da mão e do pai apesar do susto Breno não parece lembrar do que aconteceu durante a entrevista ele brinca com o microfone e abre um sorrisão quando ganha um presente da equipe médica que é isso Breno? que é isso? estou voltando com meu filho de volta pra casa para a avó que completa hoje 66 anos melhor presente impossível agora é só alegria pra minha vida vai comemorar com essa é o maior presente da minha vida após 23 dias internados no hospital de clínicas aqui de Niterói Breno recebe alta e vai pra casa fazer o que mais gosta jogar futebol sempre tive muita fé nisso muita, muita, muita a recuperação dele era certa pra mim é isso aí sabe como chama isso? existe fé fé grande em qualquer esfera mas fé de pai e mãe é maior ainda o que salva a vida de crianças inocentes que ficam pelo meio caminho da violência que a gente mostra todos os dias é isso é amor é você ter fé diante da situação mais absurda que você possa imaginar tá passando na sua vida o exemplo é esse pai e essa mãe dá pra imaginar? não, obrigada eu não quero passar não obrigada essa alegria que a avó tá tendo ô minha senhora eu imagino é aquele alívio né mas a gente não quer sentir a gente não quer mais mostrar crianças como essa com a cabecinha raspada saindo de hospital depois de passar 23 dias lutando pela vida eu gostaria aqui de ter a lista de todos os médicos tenho apenas o nome da doutora Cristiane mas em nome de dela de todo mundo que ela representa de todo o hospital enfermeiros e tudo mais parabéns parabéns porque a gente noticia tantos casos de descasos diante da saúde e vocês conseguiram operar sim um milagre levar o sorriso a vida de volta pro Breno que é claro como disse a Mônica Chagas nem lembra do que aconteceu mas os pais sim esses vão lembrar pro resto da vida o que foi o desespero de pegar um filho praticamente desfalecido no braço com um tiro na cabeça é impossível um pai uma mãe uma família esquecer uma cena como essa assim com a menina de 12 anos que a gente mostrou hoje que não teve a mesma sorte por isso é bom a gente bater falar em milagre agradecer mas cobrar todos os dias cobrar porque 23 dias que o Breno poderia ter comemorado o Natal brincado com a bola que ele teria ganho muito antes passar do ano novo em casa estar esperto agora pra entrar na aula que foi adiada depois de tudo que ele passou é claro tem um longo caminho pela frente só de felicidade a gente aqui tá consternado e muito feliz muito, muito feliz se tivesse só essa reportagem hoje no programa eu já ficaria com o coração aliviado mas infelizmente a gente tem que mostrar todos os dias o que acontece na nossa realidade que o Breno seja feliz que a família que dá pra apertar como que é ele acabou ele tinha acabado de completar dois anos eu tava de folga quando aconteceu dia 1º de dezembro ele tinha acabado de completar dois anos isso aconteceu na véspera do Natal quando ele chegava impressionante o depoimento eu não sei se vocês ouviram em casa o pai falando que simplesmente ele sentia um barulho um choque olhou o menino tava branco caído quando ele colocou a mão atrás da cabeça do filho ele viu sangue na hora ele já sabendo qual é a realidade que a gente vive na hora ele já sabia o que tinha acontecido com o próprio filho bota mais uma vez a imagem tem imagem do Breno só pra gente dar uma curtidinha nessa carinha linda pai, mãe, Breno um beijo no coração de vocês sejam muito felizes e que agora Deus acompanhe o anjo da guarda e que esperto tem o anjo da guarda do Breno que precisou e você tava ali de prontidão agora a gente vai fazer uma homenagem eu fiz questão de fazer uma homenagem aqui no SBT Rio pra uma pioneira que entra agora para o hall das lendas do jornalismo bota a imagem aí pra mim morreu a jornalista Albeniza Garcia essa senhorinha que tá vendo aí ela fez história na cobertura policial e mais de 50 anos de carreira como repórter do dia aqui no Rio de Janeiro detalhe gente porque que eu quis fazer essa homenagem ela foi a primeira mulher alô mulherada a primeira mulher no Brasil a cobrir reportagens de polícia é uma lenda entre 5 gerações de repórteres ela, Albeniza morreu em casa na manhã dessa quinta-feira aos 84 anos de insuficiência respiratória uma vida marcada pela personalidade forte segundo os próprios colegas e também pela paixão no jornalismo 50 anos só de reportagem principalmente na reportagem policial o jornalismo perde a história o jornalismo perde mas a história ganha fez sua parte Albeniza vai com Deus e aqui a nossa homenagem pra quem faz história no jornalismo jornalismo de verdade jornalismo na veia agora sim pra vocês pra gente continuar aqui imagens agora imagens são exclusivas essas imagens Daniel Pena Firme com exclusividade chegou no condomínio Le Monde tá sabendo dessa condomínio de luxo na barra impede trabalhador de entrar segundo eles pelo mau cheiro e pela poluição visual essa é a imagem do barraco sobe só Daniel Pena Firme Ricardo que realmente eles estão sendo impedidos sim não pode filmar aqui não como é que é não pode filmar aqui não na área comum não não pode filmar aqui não é só pra saber é só pra saber peraí o som não vai me tocar peraí não não toca não toca não toca fala devagar tudo bem mas não toca eu sei mas não vai tocar não vai tocar na gente não vai tocar não vai tocar vamos devagar vamos devagar vamos respeitar a gente ô Gonzaga ô ô ô não bota a mão só vai danificar o equipamento eu estou saindo só não toca no nosso equipamento pode deixar rolar deixa rolar que o Daniel tá ouvindo comigo olha só não toca só tá me tocando eu vou processar o senhor aqui peraí não agride não agride não agride não agride não agride não agride a gente a gente tá saindo aqui o senhor não vai nos impedir mais porque aqui é rua aqui não vai nos impedir mais calçada é rua meu senhor calçada é tudo você não tem informação não calçada é pública não é patrimônio do senhor não Daniel Pena Firme tá ao vivo comigo agora por telefone continua com essa pode falar Daniel deixa eu ouvir ele falar olha lá não pode deixar a gente entrar não pode entrar olha aqui fomos impedidos bateu esse de azul que ele falou agora aquele senhor de azul aquele trabalhador que tinha acabado de camiseta azul tinha acabado de ser barrado porque é trabalhador aí na frente da câmera agora eles falaram pode entrar o senhor pode entrar Daniel Pena Firme me conta esse bafafá primeiro se vocês voltarem na imagem lá tem uns trabalhadores aqui atrás do Daniel tá aqueles trabalhadores que tinham acabado de ser impedidos de entrar mais uma vez no condomínio é isso? não na verdade não é isso esses trabalhadores já haviam entrado após a nossa chegada e estavam sendo encaminhados pela clínica para um outro local aqui no condomínio mesmo pelo que eu pude entender que é onde eles fazem exame de raio-x e também exame de sangue só que esse encaminhamento dos trabalhadores esse trânsito deles por dentro aí das dependências do condomínio é o que de acordo com o senhor Renato que é o proprietário da clínica estava sendo ali impedido pelo segurança então na verdade ou seja estava sendo impedido de ir e vir exatamente impedido de ir e vir nas dependências do condomínio e aí você foi aí a gente está vendo a imagem isso foi agora há pouco por isso essas imagens estão indo você foi expulso dali quem não deve não teme meu amigo você foi expulso literalmente hein Daniel presente de aniversário por você hein pois é para você ver fui expulso com truculência com grosseria ainda tentei argumentar ali com segurança mas escuta o que eu estou fazendo demais aqui eu estou na parte de baixo aqui enfim no grado do público o que acontece me tocou para fora não deixou sequer que eu permanecesse na rua em frente ao condomínio quer dizer tocou a gente junto com outro segurança para a calçada onde nós estamos até agora a gente continua porque calçada é público tá colega calçada é público agora a gente está colocando aí as imagens mas segurança recebe ordem tá gente é trabalhador também como a gente recebe ordem a gente foi atrás vocês procuraram o síndico responsável pelo condomínio Le Monde desde cedo a gente está procurando o senhor Felipe Alencar Gilabert atenção ao nome dele vamos ver quem sabe ele se manifesta agora Felipe Alencar Gilabert ele que é o administrador do condomínio e que teria que se pronunciar diante disso até porque ele que nominalmente está sendo aí apontado pelo pessoal da clínica como autor dessas injúrias aí dessa discriminação toda contra eles mas até o momento ninguém apareceu aqui para conversar conosco só mesmo esse senhor aí que aparece na nossa imagem o senhor Robson que é o supervisor da segurança que nos tratou dessa forma que todo mundo viu com muita delicadeza com muita super francês super francês ele foi né francês está embaixo da cama uma hora dessa deixa eu te perguntar Daniel volta sua imagem por favor que eu vi ali que tem um médico o médico doutor Renato é o cardiologista da clínica que atende os operários para fazer exame de admissão e ele não está se conformando aí o médico esse é o médico tá esse no canto direito do seu vídeo aí que estava dando entrevista e a começar da entrevista é o médico que não se conforma ele tem o consultório dele há dois anos dentro do Le Monde e não é a primeira vez que isso acontece ele está indignado inclusive ele foi à delegacia com os trabalhadores não é Daniel? foi ele foi ontem à delegacia com os trabalhadores porque ontem um grupo de cerca de 16 pessoas alega ter sido impedido de entrar para fazer exame médico admissional também exame médico periódico pode ser uma imagem gente pois é e aí ontem o que eles dizem é que quando a polícia chegou houve aquele bate-boca e o senhor Felipe aí Gilaberti Felipe Alencar Gilaberti teria dito textualmente inclusive na frente dos policiais que aquele público não era bem-vindo ali porque não estava de acordo com a frequência do pessoal que vem aqui ao Le Monde por isso aquele público de certa forma não é bem-vindo ali tanto isso é verdade que o policial testemunhou lá na delegacia a favor da clínica que foi prestar a queixa e esse processo está rolando esse inquérito já está na 16ª DP que foi instaurado ontem hoje a polícia foi acionada novamente por esse rapaz de azul que aparece na nossa imagem e que arega que foi impedido de entrar e que já está vindo aqui pela terceira vez a polícia que aparece de camiseta com a camisa aqui inclusive gente a gente tem hoje um trabalhador conversou com a nossa equipe está ficando pronto o depoimento dele ele vai contar literalmente o que aconteceu daqui a pouco você vai ver não sai daí um minutinho daqui um minutinho a gente vai colocar Daniel segura aí por favor as informações ao vivo no Lemonte barrar confusão gritaria expulsar o Daniel pena firme coloca por favor o pessoal comentando para não ficar só eu aqui achando que é minha opinião isso daí não precisa nem é unanimidade né gente pelo amor de Deus expulsar gente do local então não vai se prestar ser condomínio de prestação de serviço a Daiane Santos é o pior aqui no Brasil é por isso que o Brasil não vai para frente dedo na cara Cris Lane Menezes covardia covardia e preconceito Jean Smith é dedo na cara Isabelle Tatiane Rodrigues só tem uma coisa a declarar por favor dedo na cara prepara o dedo na cara por favor pode pegar o pessoal está pedindo solta o flag é agora vem Dani assim uma roupa para vocês contra o preconceito e diretamente contra esse nome todo que o Daniel falou aí que eu não consegui gravar aí meus senhores querendo fazer alto luxo luxo é você ser desprovido de preconceito vocês são pobre de alma 3, 2, 1 que absurdo detalhe dá para vocês que eu conheço ali o Le Monde ali tem um monte de artista conhecido que tem escritório por lá que fica pagando de que defende as minorias a classe lá pega esses artistas que tem escritório que pagam uma fortuna no Le Monde vai lá no síndico e fala eu vou tirar o meu escritório daqui se você fizer preconceito com gente que entra por aqui o que foi meu Diego está no ponto a sonora veja aí a gente conversou com exclusividade com um dos operários que acabou sofrendo esse preconceito e que fez essa denúncia diretamente na delegacia quem conta para a gente quem fez a entrevista foi a apresentadora Liane Borges e o nome dele é Leandro Rodô não tivemos a permissão de entrar nem a clínica para fazer os exames porque éramos fedorentos e a nossa veste lá não é a que representa o condomínio não fomos pedir nada somos clientes fomos realizar exames e o próprio administrador o senhor Felipe falou que as nossas roupas que é um tênis calçadinhos e blusas não eram as roupas que os associados dele usam porque os associados dele usam roupa de grife então por isso éramos mal cheirosos fedegosos como ele disse ó gente é bom eu parar por aqui é bom a direção mandar eu ficar por aqui com esse assunto porque o troço o jornal está quente aí você está vendo daqui a pouco tem mais reportagens você vai ficar de queixo caído tá meu amigo pensa que acabou só agora é impressionante o que eles descrevem literalmente com as frases que foram ditas segundo a denúncia a gente apurou foi parar na delegacia sim senhor 16 pessoas ali por isso a gente está dando a reportagem eu vou falar dedo na cara é pouco é melhor eu ficar por aqui 18 pessoas é que o Daniel falou 16 eu fiquei em dúvida eu vou ficando por aqui nesse assunto mas daqui a pouco eu volto com novas informações dando detalhe do que acontece o que a polícia vai fazer em relação a esse caso porque é melhor senão eu falo besteira ao vivo essa hora agora meio de pouco tirando meu relógio daqui não sei que oração é aí o negócio pode complicar para o meu lado meio de 44 não dá para falar o que eu estou pensando ainda não olha só urgente agora o Eduardo Oliveira tem informações tentativa de assalto dentro de um ônibus na Avenida Brasil a gente conseguiu flagrante é isso eita pega tem o policial de fuzil foi agora pouco mesmo Ulisses hoje arrasando também o que é isso daí Eduardo é isso mesmo Isabelle foi há pouco essa tentativa de assalto na Avenida Brasil altura de bom sucesso segundo informações dos policiais do batalhão de polícia de vias especiais dois homens eles estariam dentro do ônibus tentaram assaltar daí parece que os policiais foram avisados por alguém no interior do ônibus mas quando eles chegaram no local esses dois suspeitos já tinham fugido mas mesmo assim os policiais retiraram todos os passageiros dos ônibus para revistarem levantarem as identificações aí depois nesse momento aí sim o ônibus foi liberado mas olha só a situação os passageiros foram obrigados a descer do ônibus nesse calor devido aí essa tentativa de assalto pior né ficar ainda na mira de bandido que conseguiu dar o pé alô Avenida Brasil é o terceiro sonho essa semana tá vamos fazer o seguinte solta a buzina eu vou fazer um rápido intervalo beber uma aguinha mas sabe na volta tem muito mais não sai daí eu te espero na Ricardo Eletro cozinha 50% de desconto guarda-roupas e colchões 50% de desconto nesta quinta e sexta móveis com até 50% de desconto mais 12 iguais no cartão ou carneiro Ricardo Eletro perante ofertas quentes chega lá no preso NIC raio quilo 6,79 batata lavada quilo 1,35 tomate e ovo cebola nacional quilo 1,65 laranja pera quilo 1,59 manga palmer quilo 1,69 volta às aulas na LIM 10% de desconto à vista ou primeira parcela só em abril mochilas a partir de 17,91 cadernos a partir de 2,25 tênis escolar 22,41 na LIM essa é a nossa loja a nova fragrância da Britney Spears fale com uma consultora ou consultor Jiquiti na Ricardo Eletro cozinha 50% de desconto guarda-roupas e bolchões 50% de desconto nesta quinta de imóveis com até 50% de desconto mais 12 iguais no cartão ou carneiro Ricardo Eletro ah, não foi nada hoje ela é top muito obrigada pela audiência agora eu vou dar um recadinho aqui pra vocês que é, a Seressa está acabando a volta às aulas este ano é mais cedo sabia? na maioria dos colégios as aulas já começam dia 5 de fevereiro a NALIN então preparou uma sessão inteirinha pra sua lista de material vamos ver as ofertas? Rodô volta às aulas na LIM 10% de desconto à vista ou primeira parcela só em abril mochilas a partir de 17,91 cadernos a partir de 2,25 tênis escolar 22,41 na LIM essa é a nossa loja pois é na LIM além de diversas marcas que as crianças adoram como Simpsons Monster High e a nossa chiquitita sucesso aqui no SBT você encontra também essas lindas mochilas que estão aparecendo pra você aí infantis que tem feminina e masculina a partir de 26,91 à vista além de calçados como esse tênis aqui que são práticos e também resistentes por 22,41 também à vista além de muito mais nas lojas na LIM que estão preparando os estudantes aí pra mais essa jornada nesse ano pois é vantagem além da vantagem de 10% de desconto nos pagamentos à vista por aqui você ainda pode dividir em até 10 vezes com a primeira parcela só pra abril e a última parcela pode sair de graça ficou com dúvida consulte a loja a loja na LIM mais perto de você no site tá na tela cartão nalim.com.br aproveite não perca tempo vá hoje mesmo em uma das lojas na LIM e você terá todas as informações necessárias para realizar as suas compras com todo conforto e economia na LIM na LIM essa é a nossa loja e ela tá de volta a minha paquete swing aqui vem Magá tira aqui tira aqui que eu vou roubar essa daqui é minha Lona LIM já peguei essa pro doidos tô brincando tá aqui tira pra mim e eu fiquei a semana toda falando que eu ia comemorar o dia 14 dia 14 fez um ano que eu tô à frente do SBT Rio eu quero agradecer do fundo do coração a toda a minha equipe essa equipe maravilhosa também ah meu Deus do céu jura que vocês fizeram ah não vocês tão de sacanagem comigo né agradecer toda essa equipe o Eduardo Oliveira tá toda trabalhada ali tão que entrando com o bolo não vai dar tempo Eduardo entra lá com esse bolo eu quero agradecer a você aí de casa um ano de dedo na cara tamo junto sempre e esse Eduardo Oliveira que vai tá poxa vida gente muito obrigada fecha aqui olha só eu tenho uma nova dedo na cara essa dedo na cara tá gordinha eu tô mais magra né gente muito obrigada colocaram a música que eu gosto muito obrigada a todos vocês obrigada a toda a minha equipe esse é o jornalismo na veia esse é o jornalismo diplomado que leva informação de qualidade pensando em vocês aí de casa dia 14 um ano de SBT Rio aqui à frente eu falo no SBT eu me encontrei como repórter eu tenho mais de 12 anos de jornalismo no SBT eu me encontrei como repórter e à frente do SBT Rio eu me encontrei com você vem todo mundo que tá entrando aqui alô comunidade chega junto aqui ó esse é o pessoal que tá aqui que o pessoal tá na cara eu agradeço amanhã quem vai tá aqui com vocês é Eduardo Oliveira é a primeira vez dele com carinho tá ele vai tá aqui porque eu tenho um compromisso não vou poder tá com vocês mas vocês sabem segunda-feira tamo junto tem com novidades por aí é isso mesmo Diego é posso anunciar novidade não vou anunciar vou fazer a surpresa por aqui muito obrigada gente com todo carinho a todos os fãs são um monte de fã-clube aí que eu não tenho nem como agradecer todo mundo especial conversando com a gente pela internet esse ano tem muita novidade novidade até pela internet vocês vão ver logo logo eu vou ficando por aqui né um beijo no coração de todo mundo agradeço principalmente também ao meu diretor Diego Sangermano que confiou em mim tamo junto Diego Humberto toda a equipe muito obrigada e como que é segunda-feira me deixou aqui sem perna né sem língua pra falar a Bela todo mundo aí um beijo no coração tchau gente segunda-feira tamo junto e amanhã o Duda aqui é o Duda e o Duda tá aí beijo pra todos vocês tchau SBT Rio oferecimento preço atendimento e qualidade preso NIC Anhanguera você faz a transformação acontece inscreva-se já o